Vamos para o informativo da Naná. Pode soltar, vai lá. Olá Neto, olá Maria. A concessionária do Mirante, junto com a SEMAI, realizaram a oitava campanha do agasalho, que vão acontecer entre os dias 3 de maio a 20 de junho. Esta campanha é ainda mais comovente, ainda mais necessitada por conta da vulnerabilidade social que está ocorrendo por conta da pandemia. Todos os agasalhos arrecadados serão enviados para comunidades carentes. Organizada pelo setor de responsabilidade social, a campanha busca doações de seus colaboradores e da sociedade em geral, como agasalhos adultos e infantis, itens de enxoval, como cobertores e edredons, calçados e acessórios, como toucas, chapéus, cachecóis e luvas, são bem-vindos. E para facilitar a participação da população na campanha, haverá caixas devidamente identificadas disponíveis no ponto de coleta, como na sede administrativa do Mirante, localizada na rua 13 de maio, no número 1816, e na sede do SEMAI, que fica na rua 15 de novembro, número 2200. Outros pontos de coleta serão a sede administrativa do Mirante, parte de manutenção, o Ete Piracicamerim, o Ete Bela Vista e o Ete Ponte do Caixão. Obrigada a todos, espero que vocês possam doar essas pessoas com necessidades. Obrigada e até mais. Oi, Naná, muito obrigado. Daqui a pouco ela volta trazendo mais informações.